Salve, salve, galera! Bom dia, boa tarde, boa noite! Cara, vamos fazer aí o destaque do BC número 7, o Sicário do Rubem Amorim E uma contratação que eu acho que os times brasileiros poderiam tentar Obviamente não todos os times, né? Os times que tem mais dinheiro Mas é um cara que eu acho que chegaria no Brasil, seria de um impacto muito grande, cara Mas enfim, like, se inscreve no canal, dá aquela força Quem quiser fortalecer o canal, se torne um membro a partir de 3 reais Se tornou um membro, vai na aba comunidade e tem um link lá do grupo do Telegram Exclusive, all exclusive para os membros, belezinha? Fortalece o canal aí do pai Vamos lá, cara, vamos falar dele O Sicário do Rubem Amorim Manuel Ugarte, o líder de desarmes até agora nessa UEFA Champions League com 15 Eu vi o jogo dele contra o Tottenham, ele é simplesmente Imoral de bom jogador, cara Ele com ele e com o Morita, né? Ele é mais aquele primeiro volante que joga ali à frente da zaga E ele é um pitbull, cara Ele marca, ele vai dar combate, desarma, sai para o jogo Ele evoluiu muito tecnicamente, eu não vi muito ele antes de chegar ao esporte Mas quem via ele antes disso, falava que ele melhorou muito tecnicamente Ele desenvolveu bastante Muito que eu acho que o esporte liberou o Palinha Foi porque já tinha ele lá E o Palinha chegou na Premier League jogando bem Titulado do fulgão Do fulgão que está indo bem, do fulgão do Marco Silva, né? E, cara, novo ainda o Ugarte, ó Apenas 21 anos uruguaio Cara, ele é muito pronto para a idade dele, velho Ele é muito avançado para a idade dele Primeiro volante Cara, quem quiser o primeiro volante aí, ó Marcador, saída de bola Para te dar consistências ali à frente da zaga Manuel Ugarte Ele é muito bom jogador, cara Ele literalmente, eu acho Vendo o esporte em jogar, ele é praticamente a alma do time, né? O catalisador do time Ele é muito bom jogador Realmente, o cara que vai mesmo Cara, tipo assim Ele é um cara de apenas 21 anos O que mais impressiona é isso Ele só tem 21 anos Ele parece um cara de 25, 26 Entendeu? Cara, tipo assim Ele me lembra muito uma... 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 Ele me lembra um pouco Até um pouco, tipo assim Uma... Um protótipo de Rubem Neves Ele me lembra um pouco Obviamente o Rubem Neves é um cara Que tem uma chegada ao ataque melhor, né? Mas... Cara, eu gosto muito do Ugarte, velho Muito bom jogador Um jogador que está pronto para bons níveis, mano Pronto para bons níveis Bons níveis mesmo Entendeu? É... Um time que eu acho que ele cairia como uma luva Era o Arsenal Cairia como uma luva Se ele começasse no reserva do Partey E tudo mais Eu acho que ele é um cara com o tempo Desenvolvendo Dando minutagem Ele é um cara que pode até tomar a posição do Partey Eu acho Sou muito fã do Ugarte Jogou contra o Tottenham Ele me impressionou Né? A vontade, entendeu? O drive Como ele é a alma do time Cara, muito bom jogador Manuel Ugarte Literalmente o sicário O pitbull De Rubem Amorim Manuel Ugarte Cara Bom jogador, né? E cara E como sempre os clubes portugueses, né? Descobrindo Scout Preparando Mas tem uns Tem uns iluminados aqui no Brasil Que é Futebol lá é lixo Só tem bêbado Não prepara ninguém Não prepara ninguém Bem fica Pô, outro classificado Para as oitavas E o esporte Só depende de um empate Jogando em casa Não prepara ninguém Ganhou do Tottenham em casa E empatou fora Mas não prepara ninguém Não prepara ninguém Imagina Futebol em Portugal é lixo Segundo os iluminados aqui do Brasil, né? Mas vamos lá Contratação Que eu acho que muito time Top no Brasil Poderia fazer Lucas Ocampos Um ponto aí Que pode quebrar um galho De falso 9 Segundo atacante Por que não, né? Ele fala que Saiu nesse Viva Sevilha Que o Lucas Ocampos Gostaria de retornar Para o Sevilha Nesse janeiro, né? Na Espanha Eles não esperam Que o Ajax Vá liberar ele, né? O jogador Mal teve minutagem No Ajax Realmente está difícil Para ele, né? Porque ele fica atrás Ali do Berguim O Kudos Do Tadit Então ele não está Tendo minutagem Mas, cara Ele é um cara Que para mim Veio de uma temporada Muito boa No Sevilha Ele era um cara Importante ali Na ponta E, cara Clubes brasileiros aí Que tem dinheiro hoje Flamengo Palmeiras Sei lá Um Atlético Mineiro aí Se os meninos Estiverem a fim De colocar dinheiro Sei lá Alguma SAF Com dinheiro aí Cara O Lucas Ocampos Seria uma contratação Muito boa Acho o Lucas Ocampos Do Brasil Ele iria se destacar Mas muito Muito rapidamente Um ponta incisivo Que recompõe ainda Que vai para cima E finaliza Relativamente bem Para a ponta Cara participativo Jogador rápido Explosivo É o tipo de jogador Que eu acho que No nível de futebol Praticado aqui no Brasil O Lucas Ocampos Se daria muito Mas muito bem, cara Muito Muito bem mesmo Entendeu? Eu acho que os clubes brasileiros Poderiam ficar de olho aí No Lucas Ocampos Tamo junto É nóis Valeu Falou Tchau